Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama E com amor tão profundo Que queira Tanto ter você Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Eu não desisto nunca Eu não desisto nunca De um amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Nas estrelas Nas estrelas Pousar Nas estrelas Nessa estação Do amor Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Do amor Eu quero ver a noite Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação Do amor Mudu Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor Enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo ser meu amor Vem comigo fazer amor Quem enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Quem enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Quem enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Quem enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama... Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar o céu com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate como irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate como irmão Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso por rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você É melhor para mim sofrer É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O meu amor Um conhecimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer Um sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer Um sentimento se acaba quando a gente quer Foste pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei Foi o alguém que eu dediquei a minha vida E entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Eu não esquece Quando passares por mim Eu gosto de mim